Hoje a gente vai fazer um modelo simples para ver um pouquinho sobre o mapeamento cilíndrico. A gente vai ver que não tem nenhum segredo, mas é bom a gente entender como que ele funciona. Em alguns casos a gente nem vai precisar usar, a gente pode tentar fazer tudo com planar ou de vez em quando botar o cilíndrico. Em alguns casos, dependendo da complexidade do modelo, a gente realmente vai ter que usar algum programa externo para abrir a UV com mais facilidade. A gente vai fazer um modelo simples aqui de uma lanterna, não vamos fazer esses detalhes para não perder muito tempo, o foco mesmo é a gente conseguir fazer um mapeamento para aplicar alguma textura, como uma marca aqui, por exemplo. Se a gente for fazer um botão, colocar um ON e um OFF aqui do lado, talvez botar alguma listra como textura aqui, isso a gente vai vendo quando estiver com a UV pronta. Então a gente vai fazer um modelo mais ou menos desse jeito, sem esses detalhes aqui que não tem necessidade. Tá, então vamos lá. Aqui a gente vai começar com um cilindro. Então aqui, vamos começar com um cilindro. Eu vou deitar ele aqui, porque eu não gosto de fazer a modelagem em pé assim, depende muito, mas no caso da lanterna eu prefiro fazer ela mais deitada assim. Então vamos botar aqui. Vamos fazer isso daqui já como se fosse todo o cabo da lanterna. A lanterna, ela tem, deixa eu adicionar uma linha aqui, eu vou usar esse multi-cut, né? No Maya 2016 a gente já tem ele, mas é só para adicionar linha, né? Quem tiver costume, pode usar o antigo Inserted Loop, né? Tem o Inserted Loop que é a nossa versão antiga. Eu estou usando o Maya SP4, né? O CFSPEC 4. Então no Maya 2016 original, a primeira versão, eles não tinham atualizado esse ícone, ainda era o ícone antigo. Agora eu estou vendo que eles já atualizaram o ícone, né? E tem até um íconezinho dele aqui já para adicionar, ó. Essa é a forma de adicionar a linha antiga, né? Pelo Inserted Loop, bem aqui. O Inserted Loop é aquela forma que a gente clica, né? Aí escolhe onde a gente quer e solta. Tá? Mas no Maya 2016 eles adicionaram esse multi-cut aqui, que é super interessante. Que ele é tanto um split polygon, né? Um antigo split polygon, que a gente consegue ir adicionando pontos, ó. Para criar linhas. Quanto a gente pode segurar o CTRL antes de clicar. E aí ele meio que mostra para a gente que ele vai criar todo um loop ali, ó. Então esse multi-cut é super interessante. Então eu vou segurar o CTRL aqui. Vou botar mais ou menos aqui. Na verdade eu vou criar um pouquinho antes. Aí aqui, eu vou selecionar isso daqui. Essas fáceis. Vou dar um Extrude. E vou puxar um pouquinho aqui. Vou dar um leve diminuído aqui. Opa! Empurrar um pouquinho para trás aqui. Eu estou fazendo só esse detalhezinho aqui. Eu não vou fazer esse daqui. Essa entrada aqui. Mas esse detalhezinho aqui é interessante. Só que se eu der um Smooth, ele fica muito suave. Então eu vou vir de novo com o multi-cut. E eu vou sustentar aqui, ó. Para ele forçar mais aqui. Tá, então vamos fazer a parte da frente aqui agora. Vou selecionar todas essas faces aqui. Então eu vou selecionar aqui. Vou tirar a seleção segurando o CTRL dessa parte aqui. Para ficar selecionado só essa tampinha da frente. Eu vou dar um Extrude. Vou puxar um pouco. E vou aumentar ela aqui. Vou dar outro Extrude. Vou puxar mais um pouco. Agora na verdade é um pouquinho maior. E vou aumentar um pouquinho. Bem de leve. E agora ele tem uma parte preta que é um objeto separado. Esse daqui seria um outro objeto. Que é onde a gente tira. Não sei se essa daqui a pilha encaixa aqui atrás. Mas ele daqui é destacável. Então o que eu vou fazer. Eu vou usar esse mesmo Extrude aqui. E depois eu vou extrair essas faces. Então eu vou dar um Extrude. Vou puxar aqui. Mais ou menos onde seria o tamanho dela. E agora eu vou selecionar todas essas faces aqui. Que seria do objeto destacável. E vou dar um Extrude. A gente tem um atalhozinho. Bem aqui. Do Extrude. Para transformar ele em um objeto separado. Agora esse é um objeto. E esse é outro objeto. Vou selecionar os dois. E deletar o histórico aqui. Então vamos aqui. Eu vou finalizar esse daqui primeiro. Então eu vou apertar o 3. Para dar um Smooth. Ele está bem suavizado. Então eu vou começar a sustentar algumas coisas aqui. Vou utilizar o Mudcut. Para adicionar a linha aqui. Vou adicionar uma linha bem próxima aqui. Outra aqui. Outra linha aqui. Outra aqui. E aí aqui a gente tem que dar um pequeno... Uma pequena entrada na geometria aqui. Por causa da conexão. Porque se não... Deixa eu ativar o... Ele fica sem profundidade. Sem espessura. Ele vem com uma linha e simplesmente termina aqui. Aqui não dá para ver. Espera aí. Ele vem simplesmente a cabo. O ideal é que a gente dê uma leve espessura aqui. Para o encaixe ficar legalzinho aqui. Então eu vou pegar... Mas na verdade, deixa eu ver. Acho que essa parte aqui não precisa. Porque essa daqui vai vir por cima. Então eu vou deixar essa do jeito que está aqui. Agora eu vou pegar essa daqui. Deixa eu dar um Center Pivot. O que o Pivot está lá atrás. E aqui... E aqui... Vamos só terminar essa parte aqui da frente. Então eu vou selecionar essas faces aqui. Vou tirar as faces que eu selecionei aqui do lado. Eu vou dar um Extrude. Vou fazer isso. Opa! Acho que eu peguei umas faces a mais aqui. Deixa eu ver. Vou botar no módulo de face. Selecionar aqui. Vou dar um Extrude. Diminuir um pouquinho aqui. Para fazer a espessura do vidro. Onde vai conectar o vidro. Mais ou menos aqui. Vou dar um outro Extrude. Empurrar um pouquinho para dentro. E essa parte que está selecionada aqui agora. Eu vou dar um outro Extract. Então com ela selecionada. Eu vou vir aqui e dar um Extract. Por quê? Porque esse agora vai ser o meu vidro. Essa daqui vai ser o... O preto. Essa daqui vai ser esse preto. E essa tampa aqui. Vai ser o vidro. Eu não vou me preocupar agora em fazer a parte lá de dentro. A gente pode fazer isso em um outro momento. Mas é mais para a gente focar essa parte daqui. Essa de dentro. Se fosse fazer. Seria só fazer o mapeamento planar. Que já resolvia. Vamos focar no mapeamento cilíndrico. Que é toda essa parte aqui. Então. Eu vou pegar o vidro aqui. Deixa eu dar um Center Pivot. Só vou empurrar ele um pouquinho para frente aqui agora. Agora aqui. A gente tem que fazer esse encaixe aqui que eu comentei. Porque senão ele fica flutuando assim. Então eu vou pegar essa linha aqui. Selecionar toda ela. Vou dar um Extrude. E vou empurrar um pouco para dentro. Bem pouquinho. Bem pouquinho. E agora. Eu vou pegar essas duas peças aqui. O vidro e a parte que vai ser preta. O pivô está lá atrás. Deixa eu dar um Center Pivot. Vou empurrar um pouquinho para trás aqui. Só para não encaixar bem na quina. Porque ele está bem na quina da parte que vai ser amarela aqui. Então eu vou empurrar só um pouquinho para trás. Para ele sobrepor aqui. Se eu apertar o 3 ele vai ficar super suave. Porque a gente tem que sustentar agora. Antes de sustentar. Eu vou escalonar ele um pouquinho aqui. Deixa eu ver se vai dar problema se eu escalonar. Porque eles são objetos separados. Não. Não vai dar problema não. Então eu vou escalonar um pouquinho aqui. Para a gente conseguir ver. A nossa espessura ali. Então vamos sustentar aqui. Eu vou sustentar agora com o nosso Insert Ad Loop. Então eu vou vir com o Insert Ad Loop. Vou botar uma linha aqui. Uma linha aqui. Para ele fazer essa quina aqui. Daqui a pouco a gente consegue visualizar. Aqui também é bem rígido. Então eu vou botar uma linha aqui. Uma linha aqui. Outra aqui. E uma linha aqui dentro também. Para quando eu apertar ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui. Pela nossa referência. Esse preto ele é um pouquinho. Para dentro. Então eu vou selecionar todos os pontos aqui. Vou diminuir um pouquinho. Só para ficar um formato diferente aqui. Então aqui a gente já tem a base da antena. A gente já pode trabalhar a textura em cima dela. Vamos só criar um botãozinho aqui. Bem simples. Eu vou botar o Insert Ad Loop. Aqui. Deixa eu ver se vai ser necessário. Não. Na verdade não. O botão a gente pode fazer com objeto separado. Então eu vou pegar um cubo. Vamos jogar ele aqui. Vamos fazer um botão bem simples. Não precisa de muito detalhe não. Vou deletar a face de baixo. Porque ela não vai aparecer. Agora eu vou vir com o Insert Ad Loop. Eu quero adicionar uma linha exatamente no centro do objeto. Então eu vou clicar duas vezes aqui na ferramenta do Insert Ad Loop. Vou botar aqui Multiple Adds. Vou botar número de Adds 1. Porque aí quando eu clico ele cria exatamente no centro. Deixa eu voltar ao normal. Agora está aqui. Vou pegar esses dois vértices aqui. Vou dar uma subida neles aqui. Bem de leve. Só para fazer um botãozinho. Vamos sustentar aqui agora. Vou vir com o Insert Ad Loop. Vamos botar um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. É bem simples mesmo. Só pegar aqui. Vou subir um pouquinho. Porque eu acho nele. Um pouco grosseiro. Abaixar aqui. Deletar o histórico. É bem tranquilo. Aí quando a gente fizer o mapeamento. A gente pode botar um liga e desliga aqui. Um on, um off. Alguma coisa assim. Uma coisa que vai ajudar quando a gente for botar, por exemplo, o on e o off aqui. É a gente ter algumas linhas de marcação. Para a gente saber que vai ser próximo dessa linha que a gente vai ter que botar a textura. Então, às vezes, essa marcação de linhas ajuda na hora da UV também. De aplicar a textura. Então, eu vou vir no Insert Ad Loop. Vou botar uma linha aqui próxima. E aqui próxima também. Então, para a gente saber que é próximo dessas linhas que a gente vai ter que aplicar a nossa textura. Com isso, a gente já tem uma base bem simples aqui da nossa lanterna. Super simples mesmo. Mas agora a gente já consegue aplicar a nossa textura do jeito que a gente quiser aqui. Bom, então, agora a gente pode já fazer o mapeamento aqui da nossa lanterna. Vamos começar com essa parte aqui. Vamos ver como que está a UV dela. Está bem diferente. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem toda uma parte que é bem cilíndrica. Até aqui. E aqui ela já é mais retinha, mais chapada. Então, o que a gente vai fazer é separar toda essa parte cilíndrica dessa parte, dessa tampinha aqui, que é mais reta. Porque essa daqui não dá para mapear cilíndrico, senão não vai aparecer. Então, vamos mapear primeiro essa parte aqui. Então, vou botar em modo de face. Vamos selecionar toda essa face aqui. Deixa eu apertar o 4. Só para selecionar toda ela aqui. Ver se eu não selecionei nada errado. Não. Ela tem uma linha aqui extra, né? Que a gente deu a extrude. Então, eu vou expandir a seleção para essa linha. Eu vou segurar o shift e apertar o ponto. Porque ele expande a seleção, né? Agora, eu selecionei toda essa parte reta. E nessa parte, eu vou usar o mapeamento planar. Então, vamos vir ao V. Planar. Ela está no eixo Z. O Z é o eixo que está de frente com ela. Então, está certo. Manter o nosso keep ratio ativado. Vou dar um project. Ela está aqui. Vamos jogar ela para o lado aqui por enquanto. E agora, vamos selecionar toda a parte que a gente vai aplicar o nosso mapeamento cilíndrico. Que é todo o restante aqui, ó. Então, eu vou deixar essa parte selecionada. Eu vou fazer aquela inversão que a gente viu na aula passada. Eu vou segurar o shift e vou selecionar todo o objeto. Porque onde não está selecionado, ele vai selecionar. E onde está selecionado, ele vai tirar a seleção. Então, quando eu faço isso, ó. Onde estava selecionado, ele tirou. E agora, onde não estava, ele selecionou. Agora, a gente tem toda a base da lanterna selecionada. Com ela selecionada, a gente vai vir em UV. E vamos aplicar um cylindrical. O cylindrical, a gente não precisa vir no option box. Porque ele não tem opções. A gente tem que aplicar. E aí, a gente vai controlar depois que ele estiver aplicado. Eu vou jogar a minha telinha para cá. Porque a gente vai precisar mexer aqui quando eu aplicar o mapeamento cilíndrico. Tá, então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Vamos deixar aqui no cantinho. Então, vamos lá. O UV, cylindrical, apliquei. O que aconteceu? Ele cria um sistema de projeção exatamente no formato de um cilindro. Só que aqui, ele criou ele deitado. Ele não criou no eixo que eu queria. Qual que é o eixo certo? É um eixo em que esse sistema aqui, ele fique em torno de todo o meu cilindro. Então, aqui, ele foi criado nesse eixo. Como se fosse no eixo Y. Só que eu quero ele no eixo Z. Como se fosse assim. Para ele ficar em volta da minha lanterna. Então, a gente tem que rotacionar a nossa projeção. Esse sistema de projeção cilíndrica. Para fazer isso, ele tem essa linhazinha aqui, que quando eu clico nela, se eu clicar de novo, ele volta para o original, tá? Mas essa linhazinha aqui, como se fosse um T, né? Como se fosse um T de transform. Se eu clicar nela, ele aparece os nossos eixos, né? Os eixos que a gente já conhece. E ele tem aqui, ó, essa linha azul, que é o nosso eixo de rotação. Eu posso mover, tá? Se eu quiser, ó. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero rotacionar. Então, eu vou clicar nessa linha azul aqui, para ele liberar o meu rotate. Então, se eu der um clique, ele libera o meu rotate. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer esse sisteminha ficar assim, ó. Nessa posição. Opa, eu dei um clique sem querer ali. Deixa eu voltar. Então, eu vou apertar aqui. E eu vou rotacionar ele assim, ó. Quando eu começo a rotacionar, ele já muda o atributo de rotação aqui, ó. Então, eu já sei qual eixo que eu tenho que rotacionar, ó. Então, eu rotaciono só um pouquinho. Vejo qual que é. Aí eu posso vir aqui e botar 90 graus. Porque agora ele vai deitar certinho, ó. No eixo que eu quero. O que que tá acontecendo aqui no nosso V-Editor? Agora, ele já tá num formato mais coerente. Antes, quando eu tava deitado, olha que esquisito que tava. Não dá pra reconhecer que é o cabo da nossa lanterna. Por isso, a gente vem aqui, né? Só pra ver qual eixo que é, ó. No caso aqui é o Rotate X. A gente aperta e dá um 90 graus pra ele contornar a nossa lanterna. Feito isso, a gente aperta no T novamente, pra ele voltar esse sisteminha aqui. Por quê? Porque se a gente observar, a nossa lanterna aqui, né? O V da nossa lanterna, ela tá fora do nosso quadrante. Por que que ela tá fora? Porque o nosso mapeamento cilíndrico, ele tá mapeando só a metade. Então, só a metade que tá dentro do nosso quadrante aqui, ó. Por que que ele vem só a metade? Isso é coisa do próprio Maia, né? Mas ele dá a opção da gente fechar esse mapeamento. Como que a gente fecha? Ele tem esses quadradinhos vermelhos aqui, ó. Que se eu apertar e mover, ó. Eu começo a fechar o meu mapeamento. De acordo com o que eu vou fechando, ele vai encaixando tudo aqui no nosso quadrante. Então, se eu fechar, ó. Ele fecha de forma horizontal tudo aqui dentro do nosso quadrante. Agora, ele tá muito alto aqui, né? O vertical dele tá muito extenso. Por quê? Porque ele tem também esses quadradinhos azuis aqui, ó. Que é justamente... Opa, deixa eu pegar. Na verdade, não é esse azul. Esse azul é pra abrir. É esse verdinho aqui embaixo, ó. Que é pra gente esticar ele aqui, ó. Então, a gente tem que fazer de uma forma com que esse sisteminha cilíndrico ele pegue todo o tamanho da nossa geometria. Então, eu vou esticar ele aqui, ó. Até ele pegar todo o meu... Ó, todo o nosso... O nosso objeto. Agora, realmente, ele formou um cilindro completo em volta do nosso objeto. Tem alguma coisinha que tá saindo, mas aí a gente vê o que é isso daqui. Né? Então, ó. Agora, ele tá aqui. Legal. Acho que tá funcionando. Né? Esse daqui é o nosso mapeamento. É... Tem algumas coisas que ele vai ter dificuldade de ler. Algumas coisas quando tiver algumas quinas assim. Né? Ó. Alguma coisa assim. Que ele não vai dar um espaço legal, ó. Se eu passar o mouse aqui. Ó. A face ali tá muito pequena. Né? Mas isso a gente pode corrigir com aquela ferramenta de um fold que a gente viu. Né? Que ela vai tentar abrir de uma forma melhor a nossa UV. Mas o mapeamento cilíndrico é basicamente isso. É a gente fazer o cilindro contornar todo o nosso modelo. E aí a gente tem ele aqui, ó. Né? A gente já vai descobrir o que que saiu aqui. Alguma coisa... V diferente. Ah, eu acho que ele não pegou aqui. E ele jogou pro outro lado, ó. Mas a gente já vê o que que é isso. Certo? Então, vamos vir aqui. Ó. Agora a gente tem o nosso cilindro. Vamos só ver o que que é essa parte aqui. ele é essa face aqui do meio. Né? Essas faces aqui. E essa daqui é a do lado. Ele fez um corte. Ele fez um corte um pouco diferente do que eu queria, ó. Ele tirou a face que deveria estar aqui e jogou ela aqui, ó. É por isso que ele tá saindo. Isso a gente consegue corrigir de uma forma bem tranquila com a própria manipulação que a gente já viu. Eu quero fazer o que? Eu quero pegar essa linha, essa linha aqui, ó. Essas linhas e conectar onde? Aqui, ó. Pra ele ficar exatamente nesse quadrado aqui do nosso quadrante. Eu não quero nenhuma parte saindo. Como que a gente faz pra fazer isso? É aquela forma que a gente já viu no vídeo anterior. A gente vai selecionar essas linhas aqui, elas estão conectadas, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas linhas aqui. Deixa eu abrir aqui mais. Eu quero selecionar todas essas linhas aqui que estão conectadas. Ó. Aqui tem quatro linhas, né? Que estão conectadas. E a gente vai cortar elas. Então, eu vou vir na ferramenta de corte aqui, ó. Cortei. Vou botar aqui em UV, segurar o CTRL, botão direito, to shell. Agora a gente tem, ó, nosso bloquinho separado. A gente vai fazer o que? Vamos puxar ele pra cá. Aqui. E agora a gente vai selecionar essas linhas aqui, ó. Agora a gente tem que selecionar a linha de baixo também, né? Opa, peraí que eu me perdi. Aqui, ó. A linha de baixo, ó. Porque ele tem que conectar essa linha de baixo também. Então, eu vou selecionar essa linha de baixo. E vamos dar o nosso seal. Pode ser o moving seal também. Moving seal. Agora, ó. Vamos... Como que a gente testa se ela tá conectada? Se eu botar em UV, clicar, por exemplo, nessa daqui, CTRL, botão direito, to shell, ele seleciona tudo que tá conectado. Então, se eu mover e não ficar nada, significa que ele tá conectado certinho. Ou a gente pode vir aqui, ó. Clica num ponto. Mexe, ó. Tá conectado. Ó. Tá conectado. Né? Se ele sair e continuar uma linha ali, significa que ele não conectou. Mas agora, ó. A gente corrigiu aquele probleminha que ele fez um corte errado, né? De uma forma bem simples. Só que a gente tem que corrigir aquele problema de que algumas faces, elas estão muito comprimidas. Vamos fazer aquele teste do... Do checker. Vou vir aqui, ó. Deixa eu botar a moda objeto, ó. Eu apertei aqui, né? Só pra diminuir a cor do fundo. Vamos testar aqui com o nosso checker. Ó. A gente tem ele aqui. O que que tá acontecendo? Aqui a gente tem os quadradinhos, né? Mais ou menos uniformes. Ó. Aqui tá legal. Só que quando chega aqui, ó. Olha o tanto que ele tá esticando. Ele tem que continuar com o mesmo... A mesma densidade do quadradinho aqui, ó. O mesmo tamanho. Só que aqui ele esticou muito, ó. E aqui ele já ficou um quadradinho menor. Por quê? Justamente pela diferença do tamanho dessas linhas aqui, ó. Vamos botar. Descobrir aonde que tá essa face aqui. Opa. Ela tá aqui, ó. Opa. Então a gente tem essa face aqui, ó. O que que tá acontecendo? Essa face, ela não tá no tamanho real em que ela tá aqui. Aqui ela tá no tamanho... Aqui ela tá mais retangular, ó. Se a gente observar. E aqui ela tá num quadradinho um pouco mais bonitinho. Por ela estar retangular, ela tá deformando aqui a nossa... O nosso... O nosso checker. Ou seja, vai deformar a nossa textura. Pra gente corrigir isso, a forma mais rápida, né? E mais simples é a que a gente viu anteriormente. Deixa eu tirar o nosso checker aqui. Que eu vou fazer o quê? Vou selecionar todo o meu shell. Esse shell aqui. Ah, vamos ver se a UV tá invertida primeiro. A gente vem aqui, né? Nesse íconezinho aqui, ó. E vê que ela não tá invertida. Então tá ok. Vou tirar aqui. E vamos aplicar com toda a shell selecionada. Vamos aplicar o nosso unfold aqui, ó. Então se eu apertar, ele faz um cálculo. E ele tenta ajustar. Mas eu acho que ele fez uma coisa que não ficou muito legal. Vamos aplicar o checker aqui. É, ó. Ele tentou girar toda a nossa UV. E não ficou legal. Ele deformou bastante aqui a nossa textura. Nesse caso, então, o UV não vai funcionar. Então eu vou dar um CTRL Z. Vamos tirar o checker aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. É... Eu vou ter que ficar com o checker ativado. Tá, ó. Ele tá ativado aqui. Só pra gente ver o que a gente pode fazer pra corrigir esse probleminha aqui. Um fold, ele tá pegando toda a malha. Se eu tentar aplicar em uma parte específica. Vamos ver só aqui. Eu não sei se ele vai conseguir fazer essa leitura. Deixa eu só salvar antes, né. Se der algum problema. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Só vou criar a pasta rapidinho. Então eu vou... Já criei a pasta aqui, né. Vou só copiar o caminho. Vou botar o caminho aqui. Vou só salvar aqui. Lanterna. Modelo. Eu quero só testar se um fold funciona só nessa parte que eu selecionei. Olha, ele funcionou, mas não fez muita coisa legal não. Então eu vou voltar. Aqui a gente vai ter que fazer na mão mesmo aqui, ó. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, e subir um pouquinho aqui, ó. Quando eu subo, ele vai tentando corrigir aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z. De acordo com que eu vou subindo, ó. Ele vai corrigindo ali o tamanho dos... Do checker. Deixa eu ver aqui atrás como que ficou. Aqui atrás tá um pouquinho esticado também. Então eu vou vir aqui, ó. Vou pegar... Acho que é essa daqui. De acordo com que eu vou mexendo, ele vai ajustando, ó. Aí ele deixa mais uniforme. Ó. Agora, né, ele já ajustou um pouquinho aqui. Eu vou selecionar toda a minha textura agora. Vou diminuir um pouquinho. Porque a gente tem que ter um espaço pra botar essa tampa aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho. Os quadrados vão ficar maiores, é claro. Vou botar mais ou menos aqui. Posso pegar tudo. Porque eu tô achando os quadradinhos, ó. Meio retângulos. Então é só pegar ele, escalonar aqui, ó. Que aí ele vai ajustando os quadrados pra ficar realmente quadrado. Porque a... Isso daqui é um quadrado exato, né. É um por um. É o nosso quadrante. Ele não é, vamos dizer, wide, né. Ele é square. Então, a nossa lanterna, ela é mais wide. Por isso que, então, a nossa V, ela também vai ser mais wide, né. Ela vai ser mais esticada. Então aqui, ó. Eu acho que é mais ou menos isso daqui, ó. Certo? Aí a gente ainda pode fazer alguns leves ajustes. Eu acho que aqui agora achatou muito. Só que aqui já é problema dessa parte aqui, ó. O que que eu posso fazer? Talvez pegar aqui. E fechar mais aqui, ó. Admirir mais um pouco. Deixa eu ver. Pegar toda essa parte. Aí a gente tem que fazer uns ajustes meio que no olho mesmo, ó. É, pra tentar fazer uns quadradinhos mais certinhos. Ó, mas aqui, acredito que já esteja funcionando. Ó, bem legal. A nossa, a nosso V dessa parte aqui. Vou só pegar aqui agora a nossa tampa. A nossa tampa, ela vai ser só uma cor única. Então ela não precisa de muito espaço aqui. Então vou só deixar ela aqui pequenininha. Aqui já estaria pronta a nossa UV da base da nossa lanterna, né. Tem essa parte aqui agora. Se a gente ver a UV dela não tá legal. A gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui, ó. É, deixa eu diminuir aqui. Esse objeto é um pouquinho mais complexo. Porque ele tem uma voltinha aqui, aí depois tem uma parte que entra. Mas vamos lá. Eu vou tirar a nossa visibilidade aqui do checker. Porque tá atrapalhando um pouquinho. Vamos selecionar as faces que a gente vai aplicar o mapeamento. Então aqui, eu vou selecionar essas faces. Vou segurar o shift e apertar o ponto do teclado pra ele expandir a seleção. Então a gente tem ela aqui. Agora eu vou aplicar o nosso mapeamento cilíndrico. Vou ver. Cilíndrico. Ele vai vir assim. Só que a gente sabe que a gente tem que deitar ele. Então eu vou apertar no T aqui. Na linhazinha. Agora a gente deita ele. É no Rotate X. Então eu vou dar um 90 graus aqui. Às vezes é difícil de visualizar. Vou apertar no T pra voltar aqueles controles antigos. E aí eu vou fechar. Vamos ver como que tá no V aqui. Ele tá aqui. Ele deu aquele mesmo probleminha. Que ele cortou no lado errado. Vamos deixar ele assim. Vou puxar ele pra cá. Vamos só corrigir aqui. Então eu vou selecionar essas duas linhas. Vou cortar elas. Agora eu vou selecionar esse shell pequenininho que ficou aqui. Vou trazer ele pra cá. Aí eu vou selecionar essas linhas aqui. Opa. E vou dar um Move and Fill. Aqui. Ok. É um pouquinho trabalhoso. Mas... Tá tranquilo. Vou selecionar todas essas faces aqui agora. Na verdade eu vou fazer uma coisinha aqui. Vou isolar esse objeto. Então eu vou apertar aqui no Isolate Selected. Por que? Eu vou selecionar essas faces aqui de dentro. E agora eu vou segurar o Shift e o ponto. 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 Selecionei todo esse conjunto que eu não fiz o mapeamento. Aqui eu já fiz. Eu selecionei todo esse conjunto. E agora eu vou aplicar um planar. De frente aqui. Ué. Mas e essa parte aqui? O planar não vai pegar. Inicialmente não. Mas aí a gente vai aplicar aquela ferramenta do Unfold. Que aí ele vai melhorar essa parte pra gente. Então vamos aplicar um planar em Z. Vamos ver o V. Planar. Z. Já tá. Vou dar um Project. Vamos ver o V aqui ó. Ficou dessa forma. Só que a face lá de dentro ele não pegou porque ela tá deitada né. Então a gente vai ter que arrumar isso daqui. Só que antes de fazer isso. Eu vou mapear a parte de trás que faltou. Que é essa parte aqui ó. São só essas duas faces aqui né. Então vou selecionar toda ela. Segurar o Shift e apertar o ponto. Só pra selecionar isso daqui. E vamos dar outro planar. Então vamos vir ao V. Planar. E ele dá o planar. Agora a gente tem as nossas partes separadas aqui ó. Vamos ver se tem alguma coisa invertida. Ó. Essa daqui tá invertida. Vamos tentar dar um Fold aqui. Aqui. E aqui. Vou selecionar essas duas Shells. E vou tentar dar um Fold pra ver se ele vai conseguir corrigir. Ó. Ele inverteu né. Ou seja, ele já corrigiu a inversão aqui. E ele já tentou suavizar. Deixa eu ver onde que é esse ponto aqui. Aqui embaixo. Só aqui que ele não conseguiu corrigir de uma forma legal. Mas a gente pode arrumar isso rapidinho aqui ó. Vamos aplicar o Checker pra ver como que tá. Ó. Aqui. Vamos por partes né. Aqui tá bem esticado. Aqui a linha de corte tá. É normal acontecer isso. Que é justamente. O final aqui. E o início aqui. É normal acontecer isso. Porque aqui ele tá bem esticado os quadrados. Então vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui. Vou Vint to Shell. Acho que um Fold deu uma leve rotacionada nele. Deixa eu botar ele mais retinho aqui. Ele tá mexendo as linhas aqui. Não sei por que. Ó. Algum. Acredito que seja algum bug do Maio. Que se eu mexer um pouquinho. Ó. Ele mexe as linhas ali. Então aqui ó. As linhas estão bem esticadas. Né. Se eu. Pegar aqui. Ó. E diminuir. Ele estica ainda mais. Então o que isso significa? Que eu tenho que pegar aqui ó. E aumentar. Pra gente ter os quadradinhos mais certinhos. Ó. Só que tem que ter cuidado pra não sair né. Então eu vou pegar aqui. E vou diminuir um pouquinho mais aqui. Né. Agora a gente tem os quadradinhos mais bonitinhos. Talvez aumentar um pouquinho mais. Ó. Legal. Vamos ver aqui agora. Essa parte aqui da frente. Eu acho que aqui tá normal né. Claro que ele tá em formato circular. A gente poderia tentar deixar isso no formato reto. Igual é isso daqui. Ou a gente pode deixar em formato circular mesmo tá. Se quiser deixar em formato reto. É só a gente adicionar uma linha de corte aqui ó. Que aí ele vai. A gente consegue abrir ele reto. Mas. Vamos deixar essa. Essa. Questão da linha de corte. Pra quando a gente usar um outro programa. Vamos tentar corrigir do jeito que tá aqui mesmo. Né. Vamos só pegar que ele esticou muito aqui ó. Então o que que eu vou fazer. Vou pegar essas. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Essas ovês aqui. Vou pegar a linha que eu acho que é mais fácil. Vou pegar toda essa linha aqui de dentro. E vou escalonar elas pra dentro aqui ó. Né. O que que aconteceu. Ele tava muito esticado. Aí quando eu escalona. Ele tenta. Corrigir ali ó. É ó. Bem simples. Com isso daqui. Ele já. Corrige aquela deformação. Então aqui ó. A gente consegue corrigir né. A nossa. Textura aqui. É importante. Frisar né. Que. Eu mexendo aqui ó. Tô mexendo nas linhas. E eu tô escalonando aqui. Só que. Eu mexendo aqui. Ela não afeta. A nossa geometria. Porque eu tô mexendo na área de edição de UV. Por isso que ele não altera a geometria. Agora se eu pegar essa mesma linha selecionada. Escalonar aqui. Aí sim ó. Altera a geometria. Porque eu tô mexendo. Na área onde a gente altera a modelagem. Como eu tô mexendo aqui. É uma área específica de edição de UV. Então ela nada interfere. Na nossa geometria. Né. Então é bom só. Frisar isso daí. Ó. Então aqui a gente já fez essa correção. Né. Essa linha aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui eu não vou mexer não. Tá certinho. Essa linha aqui só de dentro agora. Que eu acho que ela tá muito próxima aqui ó. Tá até atravessando. Quase atravessando um pouquinho. Então eu vou diminuir um pouquinho também. Né. Bem pouco. Então agora ó. A gente já fez uma correção. Bem de leve. Né. A gente corrigiu por último agora. Essa linhazinha da UV aqui. E a gente tem ela aqui. Então. Eu vou. Só reorganizar as UVs aqui né. Essa parte ela não precisa de muito detalhe. Vai ser só uma cor. Então eu vou deixar aqui. Essa parte também não vai precisar de muito detalhe. Vou deixar aqui. Né. Né. Essa parte ela precisa. Mas ela já tá. No limite. Né. Posso tentar escalar mais um pouquinho aqui. Né. Alguma coisa assim. Mas. Não tem pra onde fugir. Ela já tá pegando toda. A nossa UV aqui. Opa. Né. Né. Vamos deixar aqui. E vamos deixar aqui. Né. Né. O vidro. Né. A UV deles vai tá um pouquinho bagunçada. ó. Né. Vamos dar um snapshot aqui. Polygon. Né. 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 Vamos botar o nosso caminho aqui. Vamos criar uma pasta chamada textura. aqui. Né. Né. Vamos dar um OK. Vamos dar um OK. E eu vou exportar também. A UV. Do nossa. Da nossa ponta aqui da lanterna. Né. Vou botar aqui. Deixa eu botar o caminho aqui. E vamos criar um V. É. Vou botar da ponta a lanterna. Safe. OK. Né. Então agora a gente vai abrir o Photoshop. E aplicar, né. As. As nossas texturas. Você vai diminuir. Um. 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 Obrigado.